Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado Mayra Aguiar, Etri e Daniel Carnin é bronze no Mundial de Judô do Azerbaijão. Jogos sul-americanos do Paraguai, além do skate, atletas gaúchos sobem o pódio na esgrima, maratona aquática, rugby, karatê e judô. Antes da estreia no NBB, Caxias do Sul, a esquete comemora o título sul-brasileiro de clubes. E ainda os gols da rodada na agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Muito bem! E na Semana da Criança, a gente começa o programa de hoje com uma brincadeira antiga que ainda une adultos e crianças em todo o país, principalmente em tempos de Copa do Mundo, colecionar figurinha. E há pouco mais de um mês do início da competição mais importante do futebol, a busca por estampas de jogadores ou seleções que faltam para fechar o álbum tem reunido aí grupos cada vez maiores de colecionadores nos pontos de troca. Outra tradição que também resiste ao tempo. Na terra do churrasco, não podia ser diferente. Cheio de carne. E gigante! E por aqui não é bauru ou hambúrguer. Tem nome próprio. Ah, o nosso X é só nós gaúchos mesmo. Vai tudo dentro? Tudo dentro. Há 38 anos, o X do seu Adelmo é um dos mais apreciados em Campo Bom, a 60 quilômetros de Porto Alegre. Só que esse movimento todo hoje não é só para comer. Em tempo de Copa, o lugar vira ponto de encontro de troca de figurinhas. É ambiente de família e às vezes é difícil saber quem está mais empolgado, as crianças ou os pais. A gente já está com ele um mês por aí. Daí agora já está indo para a reta final. Como a gente compra os pacotinhos bastante, assim, em torno de umas 200 figurinhas, vem muito repetida. Daí a gente vem aqui para fazer as trocas. O grande atrativo aqui é essa caixa em cima da mesa. Uma ideia que o Rafael, que coleciona figurinhas há quase 30 anos, teve na metade do caminho. No início era mais difícil, né? Essa mucu-vucu que tem aí agora começou em 2010. E o pessoal via eu mexendo as figurinhas e começando, ah, vamos trocar, vamos trocar. E daqui a pouco deu a ver esse boom todo, hein? E a ideia da caixa? A caixa foi porque a gente passava trabalho. Tinha que ir um, dois, olhar. Daí eu fui num bazar, achei a caixa com 32 lugarzinhos, que dá bem certinho, 32 times. E deu certo, porque agora mais gente consegue mexer no mesmo tempo. Tem 20 pessoas juntos. Em tempos em que a gente acha oferta de uma figurinha por mais de mil reais na internet, esse aqui demonstra um verdadeiro espírito de troca. E tudo baseado na confiança. Não tem ninguém fiscalizando. E olha que por dia circulam em torno de 5 mil figurinhas. Daí a gente olha as que a gente pega, tudo separado por países ali, né? E a gente vai lá com o tio Rafa, que é o dono aqui, e a gente troca a quantidade de figurinhas que a gente pegou. Hoje completei meu álbum e agora estou ajudando aí a minha filha de coração e meus afiliados que me trouxeram junto hoje para ajudar a completar o álbum também. E assim, colocando de volta as figurinhas separadas e trocando a caixa, toda hora tem chance de conseguir aquele jogador que falta. É ótimo, porque é muito mais fácil que ficar procurando as coisas. E os bolos dos outros, está tudo organizadinho, não organizado já, né filha? E é na confiança, pegou ou devolveu? É, tem que ser sempre, senão daqui a pouco começa a dar errado e não vai deixar mais, né? Mas será que todo mundo devolve a quantidade que tira da caixa? Bastante gente me pergunta isso, mas eu acho que a gente tem que confiar nas crianças, principalmente para mostrar que a gente confia nelas. Porque hoje é todo mundo desconfia de todo mundo, e ali vem as crianças, eles querem de vez em quando, faz eu contar as figurinhas deles para provar, eles querem mostrar, ah, eu estou certo. Daí a galera também aproveita para trocar entre si. Na casa dos irmãos Rafael, Guilherme e Henrique, eles já começam um time no campo. Porque a gente gosta de jogar bola e tudo, e a gente gosta dessas coisas de figurinha, algo. Pois o trio também se organiza e cada um faz trocas. Tipo, a gente faz uma rodinha, daí um vem aonde cada um que não tem, daí a gente troca. Rafa, como é que está o álcool? Olha, está bem, está quase, assim, faltam algumas, mas a gente já está aqui trocando, está indo. Por que tem que trocar, Rafa? Para poder completar, né? Senão não completa. É, é mais complicado, gasta mais dinheiro. O pai reclama, você gasta muito? Às vezes. O pai foi citado, né? E ele está ali, ó, ao fundo. Só no controle, dou suporte, uma aguinha e acompanhação. Um álbum só para três, foi uma forma também de a gente estimular que eles aprendessem a compartilhar, saberem dividir, um ajudar o outro, a colaboração. E aí um vai para a escola, leva o álbum à tarde, o outro leva de manhã, e assim eles vão conseguindo completar o álbum deles, vai rápido. É, porque o exemplo vem de casa. O Otávio tem só dez meses e já está uniformizado para abrir os envelopes e dividir a paixão do pai pelas figurinhas. É um dourado numerado, eu comprei para ele, já está pronto. Claro, eu estou com 40 anos, comecei com 12. E para mim é difícil começar a fazer o álbum, porque não tinha gente trocando. Hoje tem, e toda a copa eu conheço criança nova, pai que vem com a criança, que nunca vem aí. A gente tem um ciclo de amizade muito bom, muito legal. É isso que mais me incentiva a fazer, é conhecer as pessoas. E a Copa do Mundo do Catar começa a uma da tarde de domingo, no dia 20 de novembro, com duas partidas válidas pelo Grupo A. Em Albaít, a seleção da casa recebe o Equador. E em Altumama, tem confronto entre Senegal e Holanda. O Brasil estreia quatro dias depois, contra a Sérvia, a partir das quatro da tarde, em Lusail. As duas equipes integram o Grupo G, ao lado de Suíça e Camarões, que se enfrentam também na quinta-feira, no dia 24, às sete da manhã. Copa do Brasil Sub-20. Os júniores colorados visitam o Clube do Remo neste domingo, quatro da tarde, em Belém do Pará, pelo jogo de ida das quartas de final. O Inter passou de fase ao vencer o Londrina em casa e empatar em um a um domingo passado no Paraná. A decisão é no próximo sábado, na morada dos Quero Queros, em Alvorada. Também neste domingo, seis da tarde, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Inter tem compromisso com o Botafogo, às seis da tarde, no Rio de Janeiro. O time superou o Goiás, domingo passado, no Beira-Rio, e ampliou a vice-liderança isolada, com 57 pontos. Com 20, o Juventude tem jogo de seis pontos com o Atlético Goianiense, companheiro antigo de Z4. O confronto é neste domingo, também, seis da tarde, em Caxias. Sábado passado, o Lanterna da competição visitou o Santos e trouxe uma goleada na bagagem. 4 a 1 para os paulistas. O Grêmio também tem confronto direto neste domingo pelo G4 da Série B. O adversário é o Bahia, terceiro colocado com 56 pontos, um a menos que o Tricolor. Há quatro rodadas do fim da competição, os gremistas precisam de uma vitória para carimbar o passaporte para a elite do futebol brasileiro. Do campo para as quadras. Quem também precisa vencer são os times gaúchos na Liga Nacional de Futsal. Logo mais, sete da noite, em Carlos Barbosa, a ACBF tenta reverter os 4 a 3 aplicados pelo Jaraguá no início do mês em Santa Catarina. No domingo, 11 da manhã, é a vez do Atlântico buscar uma vaga para as semifinais. A equipe de Erechim foi derrotada pelo Minas Tênis por 4 a 2 no primeiro jogo e só segue vivo na competição se devolver o placar amanhã em casa. Campeonato Brasileiro de Rugby 15. Daqui a pouco, três da tarde, o Farrapos de Bento Gonçalves tem compromisso na capital paulista com o Poli, duelo que garante uma vaga nas finais do Super 12. O time da Serra Gaúcha chega entre os quatro melhores pela quinta vez consecutiva, tendo pela frente o Algos das duas últimas edições, a semifinal de 2019 e a final do ano anterior. Único invicto do campeonato deste ano, o Farrapos se classificou superando o atual campeão, o São José de São Paulo, por 35 a 16 no Estádio da Montanha. Quem passar, pega o vencedor do duelo paulista entre Paster e Jacareí. Mais bola oval. Santa Maria Solders perde para o Timbal Rex e fica com o vice-campeonato da Conferência Sul do Brasileirão de Futebol Americano. O forte time catarinense atuando diante da sua torcida não deu chances ao heptacampeão gaúcho. No final dos quatro tempos, vitória tranquila do Timbal Rex por 48 a 0. Principal força do futebol americano gaúcho, o Santa Maria Solders adia assim o sonho de conquistar o inédito título da Conferência Sul. Em 2017 e 2018, soldados também foram derrotados na decisão da competição regional, na última delas também pelo Timbal Rex, clube que já tem dois títulos brasileiros no currículo. Concluída a participação no Campeonato Nacional, a equipe de Santa Maria agora vai virar as baterias para o Campeonato Estadual, no primeiro semestre do ano que vem, quando irá em busca do octacampeonato gaúcho e do sexto título seguido. Caxias do Sul Basquete conquista o título do Sul Brasileiro Mascolino de Clubes, disputado na cidade catarinense de Joaçaba. Em preparação para a estreia no Novo Basquete Brasil, o time da Serra levantou a taça ao vencer a última partida do quadrangular da competição. E o triunfo foi justamente contra a União Corinthians de Santa Cruz do Sul. Depois de bater o Joaçaba e perder para o Pato do Paraná, só a vitória no Clássico Gaúcho interessava, e ainda precisava ser por mais de sete pontos para superar os paranaenses no saldo de sextas. Parecia uma tarefa impossível. O jogo foi parelho até o último quarto. Nos instantes finais, Caxias vencia por 71 a 65. Após tentativas frustradas do Corinthians em sextas de três, Diego e Estéfano converteram suas tentativas garantindo a vitória por 75 a 67. E o título para os caxienses. Os times gaúchos voltam a se encontrar na estreia da Liga Nacional, dia 21 de outubro, no Ginásio do SESI, em Caxias do Sul. E o fim de semana promete muita velocidade em alguns dos principais circuitos do Estado. Além do Track Day do Autódromo de Tarumã e do Campeonato Gaúcho de Arrancada no Veloparque, tem as seis horas de Guaporé em campo, em combo, com a quarta etapa do Gaúcho de Turismo 1.4 e a quinta Copa Classic 2022. E neste sábado, no Parque dos Aparados da Serra, tem mais uma edição do Rally de Regularidade 4x4. Os pilotos e os navegadores vão disputar neste final de semana, disputaram no final de semana passado, em Marcelino Ramos, a penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade, o Rally das Termas. Dos 22 carros que largaram para a sétima etapa da competição, apenas 13 conseguiram completar a prova. Com focos de lama e poças provocadas pela chuva da antevéspera, a disputa exigiu muita concentração dos pilotos e ajuste das máquinas. A vitória na etapa garantiram a taça para Sandro Supets, do Paraná, e a navegadora Bruna Giareta, do Erechim. Cidade do também navegador e campeão pela Rally 5, Rafael Karpinski, terceiro colocado ao lado do piloto Rafael Cabelo, que ainda não somou pontos suficientes para o título da categoria. Mesma situação de mais uma dupla Erechimense nas Termas. Os irmãos Juliano e Rafael Sartori, na Rally 2, eles cumpriram o percurso em 1 hora, 2 minutos e 31 segundos, melhor tempo geral da corrida. Na Rally 3, bandeirada para Luciano Cassol e Marlon Zil, de Santa Maria. TVA Esportes faz agora um rápido intervalo e já voltamos com as medalhas gaúchas nos Jogos Sul-Americano, corrida nas montanhas, judô e mais esportes para você. Fique aí, é só um minuto. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora o assunto é judô. Mayra Aguiar conquistou o tricampeonato mundial da modalidade esta semana na cidade de Tashkent, no Azerbaijão. Daniel Carnin, também da Sujipa, ficou com o bronze. A judoca da Sujipa alcançou uma marca inédita no judô brasileiro. É a única tricampeã do mundo entre homens e mulheres. A atleta de 31 anos venceu a chinesa Zenzal Ma, na decisão por Wazari, na categoria até 78 quilos. Ela garantiu sua medalha de número 7 em mundiais. Fui comemorada essa medalha, estou muito feliz mesmo, muito de como foi tudo, planejamento muito bem feito. As pessoas que estavam em volta de mim me apoiaram muito, acreditaram nesse meu planejamento. E eu estou muito feliz de como foi a competição, da minha cabeça como estava, de tudo. Assim, eu procurei fazer o meu melhor a cada dia, a cada momento, principalmente nas horas difíceis, de saber que vale a pena, de continuar lutando e chegar até aqui e conquistar essa medalha. Faz tudo valer a pena, faz acordar todo dia querendo dar o meu melhor. E eu estou tri-feliz com essa medalha, gente. O sábado, quem entrou no tatame para disputar medalha foi o sojipano Daniel Carnin. Lutando agora na categoria até 73 quilos, Carnin aplicou um ipon sobre Manuel Lombardo, da Itália. Eu estou muito feliz, torto pela gente. O sojipano faz um clube de campeões, aí vai mais uma medalha mundial para a coleção. E a terça-feira também foi dia de medalha para o judô nos Jogos Sul-Americanos de Assunção. A modalidade foi um dos tantos esportes com representação gaúcha a conquistar o pódio na competição multiesportiva que chega ao fim neste sábado na capital paraguaia. Acompanhe nos destaques da semana. A peso leve Gabriele Limeira Gonzaga da Sojipa faturou uma das três medalhas de ouro do Brasil no primeiro dia do torneio de judô dos Jogos, na última terça. Com um ipon por imobilização após um vazare, a Porto Alegrense derrotou Marian Arrezi, do Peru, e conquistou o alto do pódio juntamente com Tainá Lemos, nos 52 quilos, e Ronald Lima, nos 66. Jonas Castro conquistou uma prata e dois bronzes. Foram para Michel Félix e Gabriela Moraes. Maratona de águas abertas. Ainda na terça, Viviane Jungblut, do Grêmio Náutico União, faturou a prata na prova de 10 quilômetros da dos Jogos. A nadadora gaúcha cruzou a linha de chegada com uma hora, 59 minutos e 51 segundos, um segundo a mais que a compatriota Ana Marcela Cunha, e um a menos que a argentina Cecília Biagiole, em terceiro. A dobradinha brasileira confirmou a dupla para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Com um oitavo e um nono lugar, o time masculino nos Jogos é o primeiro da história a ficar fora de uma edição do Pan. Só os sete primeiros em Assunção garantiram vaga no Chile. Na vela, cinco das sete medalhas em disputa na Playa Paraguaia de San José, na cidade de Encarnacion, foram arrematadas pelo time sub-23 masculino e feminino do Brasil. Dessas, três ficaram com atletas do Clube dos Angadeiros e do Veleiros do Sul, aqui de Porto Alegre, todas de bronze. Felipe Fraquele, do Veleiros, ficou em terceiro na Ilka 7, nome atual da antiga classe olímpica laser. Na versão radial, a Ilka 6, quem fechou o pódio foi Isadora Dalry, da Flotilha dos Angadeiros, clube onde também treina o velejador Guilherme Plentz, bronze na I.Q. foil. Modalidade estreante no Programa Olímpico Paris 2024, a prancha à vela resultou na única medalha de prata do iatismo brasileiro em Assunção, vencida pela paulista Giovanna Prada. A carioca Gabriela Kidd ficou em terceiro na classe Sunfish. E nas águas catarinenses da Praia Mole, em Florianópolis, foi disputada no último final de semana a primeira etapa do Circuito Sul Brasileiro de Bodybird. O time gaúcho contou com 29 atletas divididos entre masculino e feminino nas categorias Profissional, Master e Open. Na categoria Profissional Feminino, Joselane Amorim venceu com folga e levou o título para o Rio Grande do Sul com 2.500 pontos. Na Master Feminino, Rosana Saquete ficou em terceiro com 730 pontos e repetiu a colocação na Open. Nessa categoria, Marjorie Vasques levou a segunda colocação. No naipe masculino, o melhor colocado foi Stefano Trisca, na Master, quinta colocação com 610 pontos. O Sul Brasileiro terá ainda mais duas etapas, em novembro, no Paraná, e a etapa final no Rio Grande do Sul, em local ainda a ser definido. Por iniciativa de pais de alunos, a Universidade Federal de Santa Maria desenvolveu um projeto, Associação Equestre, que além de conquistar títulos e formar atletas na escola de equitação, promove a inclusão social de crianças e adolescentes com saúde mental deficiente por meio do contato com os animais. A reportagem é da TV Campus UFSM. É nesta pista de areia que fica localizada a escola de equitação de Santa Maria. Aqui, os alunos aprendem diversas práticas, desde a ecoterapia até o hipismo. Eu adoro ensinar, eu monto desde muito pequena, desde os três anos de idade, e passar essas informações que eu obtive durante a minha vida para as outras pessoas é muito gratificante. E eu acho sensacional a vivência de ver os meus alunos evoluindo como conjunto com seus animais. Então, para mim, isso é extremamente gratificante. Liliana pratica equitação faz quatro anos. Há alguns meses, vem para as aulas na Companhia da Fada, Sua Égua. Eu procurei a escola de equitação, na verdade, pensando em aprender a andar a cavalo. Não imaginava que eu ia praticar equitação ou ia praticar hipismo. Eu procurei a dona Clara, que era coordenadora e segue coordenadora, e ela explicou o que a gente poderia aprender aqui, como funcionavam as aulas. Eu resolvi fazer uma aula experimental, e adorei. E depois eu fui conhecendo a prática esportiva e fui gostando. Então, cheguei assim, sem nenhuma grande ambição. Era só aprender a subir num cavalo e passear. E eu acabei nunca mais saindo, porque conheci o hipismo aqui na escola. Então, sou uma praticante já há quatro anos. Eu comecei com 40 anos de idade. Criada em 1994, a escola conta com a estrutura de uma pista de hipismo, obstáculos de salto, 18 cavalos, equipamentos de montaria e cocheiras para os animais. São 42 alunos, com idades entre três, até a faixa etária dos 40 anos, que semanalmente encontram na escola de equitação um espaço de lazer, saúde mental e aprendizado. Qual é a tua sensação de vir aqui na escola de equitação praticar com os cavalos? Eu gosto bastante, porque é reconfortante e é relaxante. Dá para pensar bastante. E é legal ver os cavalos. E tu já dá saltos nesses obstáculos? Sim, eu já dou desde 2019. É bem legal, mas às vezes parece que tu vai cair, mas não vai. E é claro que eu não ia ficar de fora dessa experiência. O Rubisco me acompanhou em uma voltinha pela pista. As aulas são abertas para todas as pessoas mediante pagamento de mensalidades. Também é possível agendar uma aula experimental. Os interessados devem entrar em contato com a direção da Equismo. E esta edição do TVA Esportes está terminando. Nós voltamos na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá. Bom sábado. Bom domingo. Tchau. 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 Tchau.